E aí E aí E aí E aí E aí Oi Tudo bom Oi 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 Tudo bom Tô, tô bem Ela veio me dar um beijo Peraí Maria, você já tem ficha? Você tem ficha aqui no hospital Tenho que fazer ainda, chamar meu irmão pra fazer Ai, não vou fazer É, seu irmão é muito paciente Ele vai querer fazer com valdura Não vai querer fazer nunca Ó, eu sou da pediatria, você tem que fazer Se não, consiga tudo de lá, te pega e leva pro fanático Eu ajudo, eu sou tia, eu pego os dados dela e faço É, pra mim você meio que tá sangrando, doutora Cheia de sangue Não, é, é conceito, é que eu sou emo E se não adianta salvar meu lugar na fila, não Ah, não tem ninguém Eu sou emo, gosto Já é militar Oi Daí, ó, deixa eu explicar como funciona Já que você é muito dependente Como funciona Você vai ter uma ficha Daí você vai ter acesso a ela Daí você só tem que fazer uma consulta por semana Obrigatória No horário que você quiser Daí você pode deixar um dia fixo No horário fixo que você possa vir E essa ficha vai estar falando o que pra mim? Vai estar falando tudo sobre você Da sua saúde Vai acompanhar seu presidência Seu signo Tem até signo Eu nasci dia 13 de fevereiro de 2007 Você já tem 20 anos Não, tenho 14 Ela tá brava É, entendi Amanhã eu vou ver se ele vem aqui hoje Agora não vai ficar coisa Eu falo Agora tá aqui Pede pra ele falar Maria Beleza, beleza Pera aí, rapidinho Oi, quem é? Turquias É Oi Não, Turquias são as crianças da Turquia É novo, é? Meu Deus Entra aqui Entendeu, entendeu Deixa eu ver Ah, entendi, entendi Tá bom O que você tá perguntando minha princesa? Você viu o que ele tá vindo ali? Eu? O que? O que? Você viu que ele foi depois do hotel, mas por causa daquilo de ontem. Eu vi. Foi triste. Um dia já foi, né? Acho que são três dias. Foram dois, amor. E a roupinha dela tá aí já e a gente não pode vestir ela. Engraçado. É a roupinha de todo mundo, menos do Bahia. Engraçado. Você é o Bahia? Bahia não merece. Alguém atende aqui o policial. Só quem pode... Tem mais um ali? Daqui a pouco eu saio de serviço pra não, pra gente fazer alguma coisa. Eu? Tem quatro anos. Vai fazer quinze, né? Tem cabineiro. Entendi, entendi. Quer trabalhar comigo, Maria? Vou ter que fazer o quê? Alguém pode me atender, por favor? Tem que anotar... Tem que anotar... Tem que anotar... Para de empurrar. Para de empurrar. Já vem aprendiz pra quê? Não tem interesse, não? Trabalhar aqui no hospital. Pode ter um dia de teste, qualquer coisa? Pode, pode sim. A jujuba faz, mas eu não aprendi isso. Entendi. Eu tenho que vir aqui quantos dias? Todo dia? Não, aí vai quando você quiser. Eu sou da mecânica, seu pai e o tio não sabe ainda. Eu vou lá às vezes. Eu pego na marca lá no negócio. Tu faz lá? Não aprende lá? Coisa boa, mecânica é boa. Quando chegar alguém para a tia e para a tia e para a tia e para a tia e para a tia, você vai junto. Daí você anota o nome, a idade e pergunta se a pessoa tem alergia a algum medicamento, tá? Tá bom, tá bom. Já sei. Eu já passei muito por aí. Eu sei que você passa muito por aí. Papete. Eu tenho que te mostrar um negócio de... Maria, eu tenho que te mostrar um negócio. Eu vou te mandar por aí, sabe? Ah, pra cá, né? O que é isso? É um mergulho que você anda dando. Só que eu tenho que cortar. Mergulho? Pra te mostrar. Nossa, não é mergulho. Ai. Meu Deus do céu. Eu não sabia que a minha cabeça tava oca não. Faz de novembro. Minha cabeça tá oca. Peraí. Como assim? Misericórdia. Eu vou ter que fazer o exame. Fica que a minha cabeça tá oca. Peraí. Ô, doutora. 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 Peraí. Peraí. Só um minuto. A Liz tá te pergatando. Preciso fazer um exame aqui porque eu acho que a minha cabeça tá oca aqui, ó. Meu bebezinho. Coitada da Liz. Os pais já sou viável. Não sabia não. Como é que faz? Tu quer marcar uma... Oi. Oi. Pera. Me acompanha aqui, gente. Por gentileza. Quem precisa de atendimento. Vamo lá. Vem, Maria. Eu vou te esperar aqui, tá? Tá, tá. Lá na última salinha. Quando você é essa? Foda. E aí, dona. Como é que tá indo o seu dia aí? Tudo bem? Pessoal, olha. Tá ótimo até então. Acordei agora. Tá bom, né? Aí sim. Maria, sabe anotar, né? Ai, peraí. Peraí. Anotar. Deixa eu pegar aqui o negócio. Você tem na marca ali, moço, pra gente ver? Qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma. Olha a sua escolha. Vai lá, Maria. Oi, moço. E tu, mocinha, como é que você tá? Tudo bem? Tá bem. E você? Bem, graças a Deus. Ué, você tá bem? Mentira. Ela vai te fazer umas perguntinhas aí. Não, tipo assim. Eu tô bem, mas não tô bem, né? Entendi. Qual é seu nome? Você me entendeu, né? É Gabriel. O que que você tá sentindo? Eu tô sentindo mal-estar, viu? Hum, tem alergia a algum medicamento? É, não. Não? Mas o mal-estar assim como? Você tá com dor, você esquece de mais... Mal-estar, sabe? Dor na barriga, vontade de... Dor na barriga, vontade de cagar. Maria, eu vou preparar aqui pra você aplicar nele então uma injeçãozinha, tá? Tá bom. Tu se lascou, mas porque eu não sei fazer isso não. Tu não sabe fazer o quê? Nada. Vai aí. Maria... Sim. Pega aqui, ó. Pega aqui. Pega na mãozinha, gente. Pega. Aqui, ó. É a tua primeira vez, né? É. Mexe, Maria. Sabe? Aqui, mexe lá do outro lado. Lá do outro lado, assim, mexe. É do outro lado, ele tá no outro braço. Hum. Eu vou ser o cobalho então, é? É. Eu vou ser o primeiro. Meu Deus. Sabe, Maria? Uhum. Isso. Aí. Vai, né? No 3, aplica, vai. 3, 2... Aplicou já, sem avisar mesmo. Ela já aplicou, ela tava contando só pra me enganar, viu? Ela tava querendo me enganar, viu? Prontinho, quando você se sentir melhor, pode levantar. Olha. Perfeito. Bete aqui, Kent. Bete aqui. Nosso primeiro cobaia. Êêêê, deu certo. Até que pela primeira vez que foi tão bom não, viu? Se você não morrer, tá tudo bem. Tá tudo bom. Você tá se sentindo melhor? Tô bem melhor, viu? É, então pode se levantar aí. Dinheiro, tá, moço? O Pix, 4, 2, 2, 3. Deu 2, 3. Deu 2, 3. Eu tenho um problema de Alzheimer, às vezes, viu? É, né? 4, 2, 2, 3. Ô, Maria, vai ser um pra você, um pra mim. O quê? O moço? Não. Calma. Eita, meu Deus. Vou pagar. Faz o Pix. Pode pagar pra ela. 4, 2, 2, 3. Deu 3 mil. Ok. Pera, se me cobravam... 4... 4, 2, 2, 3. Isso. Isso. Obrigada. Ó, o próximo paciente paga pra mim, daí. Aí o outro pra você. Eu que tô aprendendo. Claro que sim. Candy, você tá aqui faz tempo. Você que abusada. Bora lá. Vamos. Ai. Vai, vai. A gente já botei uniforme de jovem aprendiz. Pode fazer também? Vai, que legal. Sério? Uhum. Cadê o moço? Mas eu vou bem trancar ele lá. O senhor tá se sentindo melhor? Tô sim, dona. Desculpa, viu, moço? Desculpa, desculpa. Pronto. Tá vivo. Moço, você vai ficar trancado. Tranquilo. Você vai ficar trancado, moço. Trancou. Tô dando a paciência que ele vem. Ô, dona. É que não pode correr, né? É. É, realmente. Valeu. Obrigado, hein. Bom trabalho pra vocês aí. Consegue me ajudar? De nada. Se acontecer alguma coisa com você, não fui eu. Tchau. 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 Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Boa sorte, ela pode sair. Caraca! Não, são aí? Não, ela não vem. Meu Deus. Tô aqui, irmão. Já marquei aqui a consulta. Logo, logo, eu vou preferir que a diretoria já vai ter um contato possível, tá ok? Então, você é o primo do Bahia, é, irmão? É, eu sou tio. Não, é positivo. Caraca! Filpa, rapaz! Ah, menino. Você tem que esperar outro, porque o outro, ele... Se conviu. O Bahia é quase... Eles estão quase tão mal quanto aqui. Cadê essa outra? Entendi. Vai começar a ir no uso do insulto? O que é que tá acontecendo aqui, hein? Ela tomou o Bahia. Ah, isso era verão. Qual o Bahia? O que é? O Bahiazinho. Não falei mal, não. Só falei que ele dirige mal. É, nunca vi ele dirigindo, mas... Eu dirige bem, né, meu amor? É a primeira da fila, né, meu amor? Não é, meu amor, que eu dirige bem. Fala aí, Mariana, Bahia, gente boa. Fala, fala, fala. É, não. Bahia, às vezes é meio estranho. Ah, desculpa de cabeça. O Bahia nunca falou comigo, então... Não conheço muito bem. Não, é que tem ido mesmo. Você é inteirosa? Não muito. Só falou que só conversou uma vez comigo. Oi, amiga. Só falou assim. Não que eu saia mais mentirosa, tu mentirosa. Vai lá, moça. Tá sangrando, moça. Vai, moça. Vai, moça. Meu Deus do céu. Tudo bom, moça, de cabelo vermelho? Credo. Tá bom, então. E qual foi? Já não gostei dessa daqui, ó. Por quê? Por quê, Mariana? O que ele fez? Eu falei, oi, moça do cabelo vermelho, me ignorou todinho. Dá um chute. Não, eu só não ignorei, não. Aqui, olha pra ver. Faz isso aqui, ó. Não, não foi não. Faz isso aqui nem, tá? Fazer isso. Eu me bate, meu Deus. Eu me bate, meu Deus. Toma, bicho. Me bate, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô passando. Ó, Mariana, próximo paciente nosso. Sério, vim. Complicar o eutanasia. Venha. O meu filho. Venha. Vem. Me acompanha aqui, ó. Esse é 4 da Deep Web. Não, não preciso não. Caramba. Então não é nosso próximo paciente, Mariana. Moça, você é de mochila aí. Não precisa fazer cadastro não. É aqui, ó. Só me acompanhar. Calma, gente. Ele tá sem... Ó, Turquinha. Esse é um... Ah, tá sem camisa, moça. Tem que colocar uma camisa. Tem uma ordem aqui? Tem que colocar a camisa. Bota pra fila, Maria. Bota pra fila. Vamos atender o caraquinha. Caraquinha, você vai atender já? Caramba. Turmemos? Então acompanha. Vem, Maria. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, deixa eu passar. Mariana, eu fico atrás do outro. Quem é o caraquinha? Ah, tá. Oi, policial. Tá bom. Tá bom. Vamos lá, na última salinha. Ih, não pode correr. Esqueci. Não, não pode. Obrigado. Ó, Maria. Policial paga meia. Paga 1.500, tá? Ah, mas que coisa. Brincadeira. Enserviço. 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 Cadê o caraquinha? Pode falar, caraquinha. Mossa, pode deitar. Pode deitar aqui, ó. Seu policial. Olha, ele escolheu essa aqui, Maria. Credo, tá bom então. Nossa, tá fazendo mó coisa linda. Oi, moço. Qual é seu nome? J. Macalá. O quê? Pergunta da idade também. J. Macalá. J. Macalá? Macalá. Macalá. Entendi. Vou escrever aqui. Qual é a sua idade? A idade. Entendi. O senhor tá sentindo o quê? Nossa, cadê? Muita dor de cabeça aí, doutora. Muita dor de cabeça? Hum, tem alergia a algum medicamento? Negativo. Negativo. O Candy, ele tá com dor de cabeça e não tem alergia a nenhum medicamento. Ah, tá. Vou preparar uma injeçãozinha de pirão, não precisa dar pra ele aqui. Hehehe. Moço. Meu Deus. Toma. Daqui. Uhum. Não vai doer nadinha, tá bom moço? Tá bom. No três, tá? Um, dois, três. Aí. Hum, prontinho. 4, 2, 2, 3 E é 1.500, tá bom? Quando o senhor se sentir melhor Você pode se levantar Deixa eu levantar aqui de novo Deveria ser 2.000, mas tá bom Pode ser 1.500 Ou sim, o policial Quer dar mais? Não, pra mim É só primeiro aqui, sabe? 4, 2, 2, 3 4, 2, 3 Isso Aí, ó Chegou? Chegou, obrigada Você viu, doutoria? Viu, doutoria Doutoria Ah, tá, entendi, doutoria E eu fiz O senhor também O senhor também E foi assim que eu parei Foi, exatamente Agora eu roubei o seu trabalho Eu sou a doutora Maria agora Ixi, não te trampei Fala comigo E aí, Mari? Tudo bom? Tudo bem? Você não gostou do tio? Já fez as fases Já com ele, Maria É que eu Posso fazer um pix No meu negócio Eu perdoa 4, 2, 2, 3 Não adianta ser pouca, não Pode ser de 20.000 pra cima Maria é mercenária 4, 2, 2, 3 Isso Não adianta ser pouca Não adianta ser pouca O tio chegou faz pouco tempo Ele chegou já putado Mas eu cheguei sem um sustento Aquela tia ali Tá falando que é mentira Você acredita Você acredita Os caras Quem é da alfândega lá Me rapou inteiro Dá o que, menino? Ela dá todo o meu dinheiro Me rapou inteiro A fila, moça Tá dando voo A fila Tiraram o meu dinheiro todo E ainda me deixaram Só de ir O que é que vira vez A moça É a Laila? É a Tiffany? É quem? É a Laila Chamou de Tiffany, Maria Menina não Jamais faria isso com você Posso tirar um cincera ali fora Pra você lembrar meu nome Oxi Isso, amiga Oi, moça Tchau, moça Pode ir Eu preciso Pode me acompanhar aqui Tia, você não vai me dar o dinheiro Tia Não, eu tô esperando ela Eu quero dinheiro, pô Tia, tia Se eu tivesse dinheiro O que é? Olha, você quer que a escola Quanto você tem na conta? Que isso? A Kim hoje tá agressiva Pode deixar aqui, doutora Pode deixar aqui, doutora Tem 38 mil, né? Beleza É o policial ali, ó Agora nós podemos ir na Vestalagem Tia O policial paga menos Ele me deu A gente tinha perdido a preferência Sintendo outras pessoas Sabe quanto? Isso, atende o policial, aí Sabe quanto o policial me deu? Quanto? Quanto? 10 mil? Sim Fiz assim, ó Mas ele me deu o dinheiro Então tá suave Não vou reclamar Tadinha, nós chamamos de A gente ficar aqui Boa noite Ai, eu amo o que tá esvaziando de médico Daí a gente ganha mais dinheiro Exatamente Ok Ó, vou mantendo aquele moço ali Pera lá Olha lá no meu cargo A atendimento Moço, você precisa de atendimento? Você precisa Você precisa, pera aí Boa noite Boa noite Meu lugar é aqui, né? Negativo Final da fila Final da fila No lugar é aqui No lugar No lugar Solta Moço, eu não quero lhe agredir Me solta, porra Pronto Tramontina, você precisa de atendimento? Tô precisando, né? Me acompanha Tramontina, não tem dinheiro, Maria Você sabe Não tem nada Desculpa, Maria Tranca aí Sou cheio da pobreza Vem, moço, me acompanha Pobre, louco, favelado Pobre É, né? É, só a tristeza Falar pra você Vem cá, você vai ficar nessa Marca aqui Nessa daqui Ó, a gente vai ficar O morena Você está olhando a moto, hein? Uhum Qual é seu nome? O meu é Dias Mas pode chamar de microfone Tá bom Microfone Microfone Não sei se tem quantos anos Eu tenho 23 Não, pode mentir Tá bom 23 Tá bom, tá É, tá sentindo o que? Dor Na noite Muita dor Na noite O meu dedão Aqui, ó Tá até torto Meu dedo Aqui, ó Na mão Aqui, ó Ah, eu tava olhando pro pé Desculpa Aqui, ó Entendi É, tem alergia a algum medicamento? Nenhum Eu sou 100% Normal Entendi Ok A gente prepara aí Vou preparar aqui uma injeçãozinha pra ele Pera aí Ai, mas puxa meu dedo aqui então, Maria Toma Pega aqui Obrigada Prontinho, vida Calma aí Deixa meu dedo aqui Tá deslocado aqui, ó Eu? Não, tem Pera aí Deita aí Que depois eu puxo, vai Tá Deixa eu dar a injeção primeiro Ai Peguei o bloquinho aqui Ai, ai Uhum Ai Dois Injeção Prontinho Agora deixa eu ver seu dedo Puxa ele Puxar? É Pronto Ai Que é isso Ai, que é isso? É, quatro, dois, dois, três E vai ser três mil Três mil Preciso de uma bateria, tem? Eu tenho um Eu tenho Regar meu celular Tá meio com problema Dá aí pra ele Quente Ah não, não consigo aqui Mas tá Tá bom, pega a minha Calma aí Ai Tá aí, ó Só esperar ele ligar agora Ok Calma, tô pegando tratos ainda Tá pra eles esperarem que você ainda tem que dar dinheiro Ó, eu tenho que pagar aqui Nossa, tá cobrando Ai, eu sou menina Três mil Quatro, dois, dois, três Ai, espera que meu filho ligou bem na hora É, né? Quatro, dois, dois, três Isso, três mil Por você eu faço por quatro Tô aí, ó Ah, mas eu paguei três Quer dar mais mil, não? É baratinho, quatro mil Não, não, falei que eu sou pobre Falei que eu sou pobre Mas tá lá também, tadinha Então, mas você tem pai Tem um aí, não tem, Maria? Não Não tem um? Tem um 41, o que? Maria não tem pai nem mãe, não Não tem pai nem mãe, não? Não Não Tem sim Não tem não Vem com quem? Vem com quem? Não tem não Quem que é tua irmã? O irmão dela é pobre também Quem que é teu irmão? Não Se eu falar com ele Quem que é teu irmão? Ele não Você não sabe Tem voto, tem voto, tem voto É o cara de raça Beleza, beleza, não É isso aí É o cara de peixe O irmão da Maria É uma pessoa Trabalha pescando Pra sustentar a família E ela trabalha aqui no hospital Por isso que cada gorgita é válida Se o BK saber disso O que? Falando que ele é pescador Não O cara de peixe Tô falando pra nós tentar Tô chamando ele de cara de rato Esse menino aí de cabelo rosa Chamou teu irmão de cara de rato Chamou meu irmão de cara de rato, moço Tinha menino Tinha menino Ele é Cê é do jogador? Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Não Cê é da onde? No hospital Não Graças a Deus Pode não Não posso me envolver na vida do crime Maria Não posso Eu sou Não tô de bom com você Cê só me deu um real Mas eu não tenho dinheiro Você faz um peixe pra mim Ele tem Maria Ele tem Maria Olha pra uma RG Pra você ter uma ideia Vem cá Você pega aqui Olha 4868 Meu RG Te juro Pô É sério Tem que me lançar a conta aí Olha aqui A conta Doutor 40 mil Agora Eu não tenho nem carro Eu preciso comprar um carro Eu tenho 40 mil É o policial aí Olha o doutor Olha o Maria A Laila falou Maria tá na fase de cortar o cabelo sozinho É E a sua frente Eu não Tá Laila Tá cortando o cabelo sozinho aí Maria Raspando sobrancelha Que que é isso? A Laila A Ricalca dela é essa rampeira Deixa eu chegar Ela tá mais japonesa Tô sofrendo bullying no hospital O que é isso? Alguém pra cá Pode me acompanhar aqui Você vai falar cá Mãe Não tem nenhum celular aqui Não tem nenhum celular É mesmo Maria Não sei Eu tô mais japonesa Mãe Eu tô em live Mãe Maria Maria Bora nosso paciente Vai Vem moço Acompanha a gente aqui É aqui moço A doutora A doutora Maria Peraí Eita meu Deus O que é que tá lá? Vem moço Pô doutora Como é que tá o paciente lá Na situação? Só acompanha ela ali moço Pode acompanhar Ela que vai te atender Por que a mãozinha na cabeça Moço Tá contando no trabalho De um estagiário Eu sei não Vem aqui Você vai deitar numa maca Da escolha dela Porque ela é que manda Você vai deitar aqui Deixa eu pegar Dei um negócio Eita moço Qual é o seu nome? Russo Bratila Russo Qual é a sua idade? 22 anos Certeza? Sim, sim Tá bom então Tá sentindo o que? Eu tô sentindo as dores Nas costas aqui Me empurraram da escada ali Entendeu? Entendi Tem alergia Algum medicamento? Não, não Tá bom Candy tá com dor nas costas Doer nas costas? De peronar, né? É, de peronar Arruma aí Você vai tomar Uma injeição Bem de leve Pega aqui Olha pra não doer Eu acho que você consegue Eu acho que você consegue Preparar a injeção Ali, Maria A gente já tá Né? Nos terceiros pacientes Já? 3, 2, 1 E Pique Quatro Não doeu nadinha Você viu? Vou colocar um negócio Aqui dos Minions Que Nossa, eu esqueci De colocar a bandete Dos Minions Enfim Prontinho Pode ir Fala aí O Pique É, quatro, dois, dois, três Deu cinco Mentira Deu três mesmo Você riu Do meu bandete Porque eu tô parecendo Um moço Nossa, moço Você sentiu Quatro, dois, dois, três Três riu, tá? Se quiser fazer quatro Não vou reclamar não Valeu Moço Se você tiver melhor Pode ir Opa Meu Deus É gente boa Posso ir aqui? Pode Tá liberado Tá liberado Doutora Ixi Opa Deixou um negócio aqui Que aí pode Enquanto eu sentir Melhor pra te levantar Ele tá liberado? Tá liberado Tá liberado Tá liberado Obrigado Aí sim Você Torna aqui Opa 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 Quer ajudar a atender também? A Maria vai ter que ir lá Ela tá trabalhando comigo Já tem Já tem Vai ter que entregar O doutor Deixa eu Posso atender Ele Posso atender? Ok Só mais uma ideia Dele aqui Quem é esse? Oi Meu Deus Você não tá bom Ai Ai Maria Maria Você não vai ganhar dinheiro Agora se você for Maria Vem aqui Vem aqui Mossa Vem aqui Deita aqui Maria Oi Já tem Deita aí Licencinha quente Oi Qual é seu nome? Scott Salou Idade? 22 anos Não tem 22 anos não Tenho sim Não tenho não Você riu Ô JN Você já ouviu falar Sobre o trabalho escravo? Eu que tô trabalhando aqui Os pics vai tudo pra ela Deixa o paciente Já que ela atende Maria Seu irmão tá te pedindo Seu irmão tá te pedindo 30 mil Manda aqui no 45 Pra eu dar pra ele Por favor Tá bom O Manda Não sou burra não Então Não Então Calma aí Eu tô atendendo Deixa Olha Então Você Você tá sentindo o que? Eu compro mandagem Ela não vai te ter Não Meu dinheiro Tá Tadinha Para Deita aí Scott Scott Você tem O que você tá sentindo Eu falei pra ela Maria Pra policial É metade do preço 1.500 Ela comprou 5 mil É o que menina? Parece que foi atropelado Calma Velho Eu vou te bater Deixa eu ver Você foi atropelado Entendi Tem alergia Algum medicamento? Negativo Negativo Dá aqui a injeção Tá aqui ó De pirona Pra você Calma aí Pega nele Pega aqui Calma aí Dei aqui Não Ai Obrigada Se fosse você não pagar O Scott Se não pagar Eu vou cobrar E vai tomar a PD Hein Calma lá Vixe Ela tá se achando Muito autoritária Pra falar de dar a PD Né Ó Foi o gerente Que mandou não pagar 3 2 1 Prontinho Ai O meu Pix Se não pagar A gente não abre a porta Pra ele sair Porque ele fica trancado Não importa Meu Deus Maria Gravidade 4, 2, 2, 3 E é 5 mil agora Porque seu gerente Tá falando demais E se você mandar 1 real Ou algo assim do tipo 3 mil Não bate que ela não tem carteira assinada É Verdade Não aceita as ameaças dele não 4, 2, 2, 3 E se você Me mandar Alguma palhaçada Olha lá Eu te conheço muito bem Sei o segredo seu É 5 mil Scott Para você Maria A gente bota ele na Dini Lix Aí ele paga 5 mil Então só me deposita Mais 2 mil Só deposita Não Cala a boca JN Meu Deus Moleque chato Ô JN Para de ser chato Não Para É meu cliente Para de ser besta Meus membros Assim Vem cá O dinheiro nem é teu É dele Vai ser pra mim Você tá correndo no hospital Você vai levar uma multa É Tranca a porta Vem Vem Ô Du Tá correndo no hospital Isso é um crime criminal Viu Tá lá e mexeu Nesse assunto Calma aí É o que? Ô Du Crime criminal Crime criminal Crime criminal Palhaço Eu só não bato Porque eu sou uma dama Eu sigo sim Desculpa Oi moço Bom Pronto Ô gente Quem é essa meninozinha? Tudo bom Ô moço Sem querer Não sei se eu tô fazendo besteira Mas você tá de maquiagem? Tô sim Vem Maria Acompanha a gente aqui moço Vem cá moço Tem o médico esperando ali Lá na recepção Vai lá Vem cá moço Me segue Pode me seguir aqui É pra seguir ela mesmo? Sim É É Aham Oxi Se alguém aceitou Chamar da Petrícia Ele tá cursando Tá cursando medicina É Tô fazendo Já vem aprendiz Sabe? Vem aqui moço Ah Não quero não Vai me testar aqui Não Você não é o primeiro Você é o quarto Ô moço É moço Eita aqui moço Ô moço Foi na marca errada moço Deixa eu pegar Se tu botar remédio erradinho Eu vou processar Nós não conseguimos Nem bem caraca Ai moço Tudo bom Qual é o seu nome? Marco Samuel Você tem curso externo? Não tem? Não tá falando comigo não Qual é a sua idade? Tem alguém de externo aí? Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco? Isso Entendi Tá sentindo o que? Eu acordei meio mal aí Que me deram uma cabeçada Entendi Tem Tem a lei de algum medicamento? Não que eu saiba Não é que você saiba? Entendi Arruma lá a receitinha pra ele A Negócio Moço Você já viu a preguiça Vai errar o medicamento Tô morrendo de medo Que isso daqui no chão? É teu? É não Eu vou pegar e devolver Sabe? Devolver lá na recepção Ai que princesa Ai daqui Valeu Ô moço Não vai doer nadinha Tá bom? Acho que não Seu amor é leve De criancinha Três Dois Um Não Doeu Doeu Vou pagar não Doeu Vai pagar sim Porque eu tô te tratando aqui Mas doeu Você falou que nem é doeu Olha Se você Olha Não sou dessas Mas é três mil Se você ficar falando muito Que não vai pagar Vai ficar dez mil pro celular Não Vou pagar Vou pagar Não Desculpa Desculpa Vou pagar Vou pagar Quatro Dois 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 Tá bom? Quatro Dois Dois Quatro Dois Dois Três Não tem registro Só Estagiar Maria Luísa Chegou Valeu Moço Se você se sentir melhor Pode se levantar Ah, tô bem Tu se garantiu Eu só vou ficar contigo Faz o torre É, meu Deus Passou em cima do corpo Do menino Tudo bom, moço Ah, é, tá desmaiado Esquece Opa, nossa Deixa eu passar aqui Licença 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 Eu vou atender Ah Deixa eu atender Deixa eu atender Ele Deixa eu atender Deixa eu pegar uma comida ali Aqui tem comida nessa bomba? Eu tenho Não Toma aqui Eu tenho Era pra ser meu Mas Tudo bom, parceiro Calma aí Que sabe Minha mochila Tá meio difícil Tá meio entalado Cheezy, cheezy, cheezy Bora, tesão Cheezy Pega no chão Pega no chão Comida Eu tô Cadê meu Deus É isso? Ô, cheezy Deita aqui Cadê a comida? Deita na maca ali Não sei Eu não sei O que você pegou Caraca, desgraçada Deita aí, cheezy Que eu que vou Você é médica? É Não, pelo amor de Deus Você consegue tirar a máscara? É, cheezy Pode tirar a máscara E o boné Se for capaz? Calma, calma Muitas coisas Mas aí não precisa Matar alguém Ô, cheezy Oi Você tá sentindo É, qual é o seu nome? Chuzando com a porta Jorge Não é seu nome Qual é o seu nome? Tiago Estevam Qual é o seu nome? O Hugo, cheezy é morte Tá bom Quantos anos? 21 Tá bom Vou colocar aqui 22 Só pra... Mentira Se falou 21 É, desde outubro Se quiser me dar Um presente Tá bom Tá sentindo o que? Ah, dor na barriga Na perna No pé É só ir no banheiro Tá bom Enfim Brincadeira Aham Tem alergia E no pé E no pé também Tá, vida Aqui A gente paga sim A gente paga sim Não, não deixa ele sair Tem que pagar Eu tô trabalhando Eu tô trabalhando Eu tô trabalhando Tizi Volta aqui Ô, Tizi Dá o dinheiro Eu não te dei de graça não Dá o dinheiro Tizi 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 Tá É, quanto? 3 mil pra ele Eu ia fazer 5 mil Mas vai ser 3 mil Maria Ah Eu tô fazendo 4 mil Não Pepe Vem cá, Tizi Me paga Me paga Não, ele tem que me pagar Eu... Vai, me paga Eu não tenho dinheiro não, Maria A gente vai ter dinheiro Tá bom, então Mandei Tá bom, então Mandei, Tizi Não quero papo com você Aí, maravilha Perfeito Você foi morto ao médico, tá? Gente, não você existe 3 Tá precisando de ajuda? Tá bom Tá bom Você vai ter que tomar um chá ali, Candy Você vai ter que ficar Você vai ter que ficar um pouquinho sem medo O quê? Vou ter que tomar um chá ali Você pode buscar aqui no aeroporto? Ah, pode ser Ô, você tá precisando de ajuda? Tô Preciso abrir Bora ajudar ele aí Minha mãe tá grudada na cama, tá ligado? Eu não consigo levantar Vou pegar a manhã Ah, não, tô de jeito Por enquanto eu vou tomando um chá aqui, viu, gente? Maria, você tá tomando um chá aqui, viu, gente? Não tem, não tem Ai, obrigada Tem Maria, você... Se você tá seguindo, você vai? Tchau, Candy Eu vou lá tomar um chá rapidão, já volto O que tem aqui? E abrir o jogo de novo O que é que ainda tá escutando esse povo? Olá, Namote! Você vai trabalhar aqui também? Ela fez o recrutamento hoje, mas trabalhar não veio ainda não O que é que tu quer comigo? O que é que tu quer comigo? Maria, vamos querer Ô, tia, você não tem... De cabelo rosa Você não tem 20 mil pra me emprestar, não? Depois de algum tempo eu posso... Posso lembrar de você e devolver o seu dinheiro Eu quero te dar um crédito E, Maria Eu tô querendo todo o dinheiro pra quê, hein, Maria? Fala aí Pra mim, completa 40 mil Ah, 40 mil É muito 7 e 1 essa Maria É muito 7 e 1 essa Maria Eu dizia, me ajuda aqui, Candy Eu dizia, me ajuda aqui, Candy Vamos lá, Candy Vamos lá, Candy Vamos lá, Candy Vem Vamos lá, então Vou furar a fila Então, gente, desculpa Vou entrar aqui Furando a fila Que bonita, né, Maria? Não, ele solicitou pela Candy Vai, toma aí Vai, desculpa É a Maria que vai atender, gente Ai, socorro Maria Eu voltei É um 7 e 1 de fila, Maria A Maria é um 7 e 1 de fila Obrigada Não, não passa lá Olha, eu tô jogando Vem junto, satanás E aí? Descanso Ah, eu tenho que ir junto? Sim Oi, Maria, tudo bem? Oi Oi A namorada é Ninha, tá, Maria? Ah, é tu? Tudo bom, moço? Como é a vida? Tudo ótimo Quem é esse de máscara? DVD Bora lá Deixa eu pegar aqui uma coisinha O que aconteceu com ele, bichis? Ah, nem sei de falar E aí, se tem pulsação, não, infelizmente Esse é o bichis? Aham O de mais cancelado da cidade Entendi Já tô aqui com um negócio pra anotar Opa Deita no maca aí, moço Tá com sede, DVD? Deita aí, moço Tá com fome, sede? Tem alguma coisa? DVD? Tá bom, então Tá escutando? Tá escutando a gente? Tá escutando a gente? Moço DVD Acho que não tá escutando, não Acho que foi até Ô, moço Moço Deixa eu ver se ele entende Que ele vai assim mesmo? É, ou tem que botar ele na sede de óbito Babá Babá Boa, aí é complicado DVD Babá Babá DVD Mas botar caçaria de óbito não significa que ele vai tomar óbito, entendeu? Você consegue dar a injeçãozinha nele? No bracinho dele, eu espago aqui. Não sei, é a Maria que tá trabalhando aí. Ah, é a Maria? Acho que não dá, não. Então. Deixa eu perguntar pra Prada. Depende. Vai dar quantos no Pix? Cinco mil. Cinco mil? Aham. Prada, tá aí? É, não é como é que resolve, mas... Tem um moço dormindo do Jagatá. Aí o amigo dele perguntou se tem como dar uma injeçãozinha no braço dele com ele dormindo pra levar ele. E se o amigo dele pagar, aí tá suado. Ô moço. Posso? Mas ele tá baixando, então. Ué, tá com problema, assim, ó. É, tá com problema, entendeu? É normal. Entendi. Pois é, foi o que eu falei. Ele falou que leva pra favela daí. Qualquer coisa eu trago de volta. E qualquer coisa eu levo ele a si mesmo, que é isso. Não tem problema, não. Ué, por si. Então. Tá bom, né? Tchau, moço. Sim, sim, lógico. Vou cobrar mais, inclusive. Dez mil na conta. Mentira. Não paga, não tem problema, não. Não tem como me ajudar com vinte mil, não. Vinte mil? Poxa, Maria. Muita dinheiro. Vai arrumar outro. Vai lá, Maria. Eu sou pobrezinha, hein. Tá. Doutora. Aí, ela voltou. Ê, amei. Só por causa disso vai ter que cobrar mais. Só por causa disso vai ter que cobrar mais. Aqui. Tá, Mac. Obrigadão, obrigadão, família. Deita aí, deita aí. Obrigadão nada. Agora você vai deitar e não vai fazer o procedimento. Exatamente. Deita aí. Qual é seu nome? Dave. Pode pagar que eu já... É Dave? Bennett. Qual é seu pixie, kid? É, 986. Quantos anos você tem? Vinte e três. Tente-se. Vinte e três? Isso. Tente-se. Não sabia disso, não. Ela não tá sentindo o quê? As leves dores aqui na costela. Ela vai mexer o saco porque isso pagou pra mim. Tá bom. Meu dinheiro! Palhaça! Passa pra ela. Você passa pra ela. Não, cara. 10 anos do gênero, paciente. Vou que ela rouba. Negativo, doutora. Tá bom. Ok, Andy. Meu dinheiro! É, né? Ô, moça, então mais mais um aí, por favor. Mais um pix? É. Ela roubou o meu. Caramba! Não, não. Paguei a doutora ali, ó. Tá, Maria. Pega aqui. Ela não é mais doutora aqui, não. Pega. Já peguei! Olha, não vai doer nadinha, tá bom? Tá bom. Vou confiar, hein? Um, três, dois, um. Ai! Ai, cara de pote, essa menina é meio... Olha. Agora eu vou pegar um negócio aqui rapidinho. O menino acordou aqui, não precisou fazer a injetãozinha com ele dormindo. Seguinte, vou colocar um bandedizinho aqui pra você de Minions. Mas eu cobriria mais igual. Obrigado. E é isso. Não vai dar nada. Eu tô perdendo dinheiro, cara. Eu tô perdendo dinheiro, cara. Eu tô perdendo dinheiro, cara. Ela que tá recebendo todos os pix do meu paciente, cara. É isso. Se o senhor quiser me dar 10 mil, 20 mil, não tem problema nenhum, tá bom? Você pode me prestar sua bateria? Vê o e-mail lá que eu te mandei. É se você devolver. Vê o e-mail lá que eu te mandei. Lógico que eu vou devolver. É só pra eu poder te pagar, que o celular descarregou. Tá bom, tá bom. Mas por que o senhor tá usando máscara, moço? É que eu sou muito feio. Aqui, ó. Pega essa bateria aí. Valeu. Bora, David Johnson. Negativo. Tem que pagar. Obrigado, tá, Ken? Fala teu pix, mocinha. 4, 2, 2, 3. 4, 2? 2, 3. Eu pago e ele pago. Devolve o meu dinheiro, Ken. Não. Obrigado. Obrigado, viu, doutora? Obrigado. Agora eu quero o meu dinheiro, Ken. É, porque pagou. Não, ele pagou pra você ir. Ken, Ken. Ô, BX, manda um beijo pra uma pessoa. Ok. Ah, manda, manda você. Relaxa. Manda, manda. BX, BX. Peraí, você é um BX de quadriculado? Aham. É, a namorada é minha. Oxi, tu tava achando que era quem? Eu pensei que era ele. Você achou que o morto tava falando com você, né, Maria? Não, é porque eu falei, qual é o nome do seu amigo? Aí você falou, BX, eu também, então. Não, falei DVD. Não, BX, esse doido aqui que saiu porrindo. Oi, gente. Tudo bom? Oi, moça, tudo bem? Pra ele, eu tava falando da Aninha. Ixi. Sua safada. Ei, não podia usar a máscara no hospital. É, mas ele tava ali, chegou desmaiado. Verdade. Moço, o primeiro doutor ali, ó, não precisa apontar. É o André. Meu Deus, André. Mas infelizmente, o primeiro doutor vai ter que te atender. Ah, não sei que você solicite a minha pessoa e eles permitam. Eu quero um atendimento, é, é isso. Mas de quem, que pessoa você quer um atendimento? Tá quente. Tá bom, então. Você permite, doutor? Você permite, doutor? Você era da última vez que nem perguntou. Vai com Deus, parceiro. Obrigado. Claro, perguntei por que a Marinha foi na frente. Vem aqui, moço. Pode me acompanhar aqui, viu? A Marinha correu. Vem a família. Fala aí, chefe. Marinha. Opa, bom. Deixa eu entrar aqui, licença. Vamos. Vem aqui. Vem cá, doutor, faz um favor. Não é na última, não? Ah, tá. É na última. Pode ir. Pode ir. Pode ir na última. Licença, licença. Aqui, pode me seguir. É ela que vai te atender, tá, André? Vai lá. Senta aqui nessa. Deita aqui. Nessa aqui, nessa aqui. Uhum. Qual é o seu nome? André. Quanto ano você tem? 21. O que você está sentindo? Só uma dozinha na cabeça. Não tem a medir algum medicamento? Não. Tá bom, então. Tá com dor de cabeça. Tá tudo bem, doutor? Tudo bom. Eu tô. Tô só acompanhando aqui. Eu entendi. Tua vida. Ah, eu tô me sentindo bem melhor. Pronto. É, valeu. Aplica na vinha dele aí. Olha, não vai doer nada. Ele é forte. É quem? Oi. 3, 2, 1. Oi. Prontinho, viu? O senhor não sentiu nada. Mas espera aí que eu vou pegar o negócio. Eu não sei quem é quem falou, mas tá bom. Achei. Vou colocar aqui um band-aid de um milho. Ok. Pra combinar com a roupinha dela. Isso, combinar com a roupinha. O Pix é 4, 2, 2, 3. É 3, mas se o senhor quiser fazer por 4 ou 5, eu aceito. O que o senhor quiser dar mais pra ela aí, ela vai tá aceitando. Exatamente. Qual que é o Pix? 4, 2, 2, 3. É seu azar que eu acabei de ficar pobre. Qual que é mesmo? 4, 2, 2, 3. Então pode ser 5 mil, 3 mil. Não é porque eu acabei de comprar dois bagulhinhos aí, entendeu? Ah, entendi. Vez, quando o senhor se sente melhor, pode se levantar. Comprei duas Airsoft aí, com 500, mas só não é barato. E a gente aceita de pagamento também. Eu aceito, aliás, ela não. Eu aceito de pagamento também isso. Mais caro que eu... Tá sabendo muito aí, Maria. Gatinho. Vai lá pra fila, tchau. Apanha a bunda. Tá bom. Não é? Vai ter um bailão meu lá na barragem. Ando dois. Vai, rapidinho, que eu não tô conseguindo sair. Na barragem? É, um bailão meu lá. Fazer na barragem lá. Sete que tropa, moço. Suécia. Tentei tanta parte, amor. O que que queria falar comigo? Não sei quem que era o homem que queria falar comigo. Cadê? Cadê tu? Essa é a roupinha? Negativo. Só cuidado, dá atenção, dá atenção lá em aviso lá. Que é? Parece que veio em direta, parceiro. Rubi? Onde? Não é o... Olha lá o aviso. Não é o Rubi, cara. Negativo. Qual é o seu nome? Luara. Tipo assim, não tô falando que foi pra você, não. Tô falando que foi pra você. É que ela respondeu rápido, então não é Rubi mesmo, não. Não é golzinha a Rubi. É, licença aqui, eu tô com fome. Alguém tem comida? Tem que ligar pro iFood, amor. Você pega aqui, Maria, vem cá. Não, não foi em direto pra mim, não. Porque eu sempre respeitei. Não, eu tô falando desse bagulho de direta, não. Tô falando desse bagulho de... Quando eu falava de você, parece que é Rubi. Caso isso aconteça com alguém, os caras que não aceitam. Ah, não, mas isso foi orientado pela própria Emily já. Não sei se você tava aí já. Acho que eu tava duro. Que caso o médico que esteja na frente permita, que foi o que eu perguntei ali pra você, não tem problema nenhum. Foi orientado por ela mesma. Pro doutor. Não sei se você tava trabalhando aqui. Peraí, dá licença aí. Kenji e esse doutor aí, eu vou ensinar um bagulho pra vocês. Não, ele não vai fazer isso, não. Vocês me permitem. Ele vai, ele vai. Tá bom, né? Pode não. Me pega ela não. Tô brincando, tô brincando. Não. É rapidinho, é só um deslizezinho. Pode não, pode não. Que isso? André, dê comida aí. Oi, posso ir lá buscar. Busca lá pra mim, por favor. Beleza. Aproveita pra todo mundo, né, cara? É isso aí. Ok, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tô mãe de fome também. Ele vai ter que trazer seis lotes, mesmo que eu não queira. Tá já chegando dinheiro pra me comprar meu carro. Tá já chegando dinheiro pra me comprar meu carro. Tem quanto na conta, amiguinho? Só cem mil. Eu posso ir... Você sentiria falta de uns vinte mil na sua conta? Positivo, que ainda tem uma multa de trinta mil pra pagar. Não, entendi. Então tá bom. Tem uma multa ainda pra pagar. Ô Maria, tu sentiria falta de vinte mil na tua conta? É o que eu tô precisando. Eu também, cara. Tô sentindo é falta. Mano, tá chegando muito externo, velho, tá louco? Eu falo o pico, Maria. Eu falo o pico. Quatro, dois, dois, três. Obrigada. Opa, mano, me manda também, falta só dez mil. Gostou de ele. Pra mim, falta só seis mil, mano. Só seis mil pra eu comprar um carro. Parceiro, mas tu tá trabalhando, né, parceiro? Sim, ela também tá. Ela é uma criança, né? Sim, mas... Tão nem aí. Tão nem aí. Caralho. Tô brincando, tô brincando. Você é um péssimo pai, pessoal. É o pior que não, pô. O médico não consegue ajudar. Opa. Mas é a próxima, né? Não conheço, não. Não sei, pra não ser bem assim. Vai, tá, não. Não. Alguns dos dois já conheci dela, não? Não, não, não. Bora lá. O que é isso? Tanta... Olá, funcionário. Oi. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Cadê minha mãe? Ela ensinou, não, saiu, mãe. Quem é sua mãe? A Jane. A Jane é sua mãe? Uhum. Olha, não sabia. Acho que ela tá lá dentro. É, por isso que eu sou a dona doce e tal agora. Ah, tá, entendi. É, é? Qual é seu nome, pequena? É Cecília e o seu. Maria. Tem quantos aninhos? Maria, você tocou de roupa. É tudo bom, Cecília? Me como muito bonita, Maria. Ajudinha aqui, por favor. Dá, ajuda. Me acompanha aqui. Claro. Bora lá, aprendiz. Tchau, Cecília. Você tá ligado que sou eu que vou te aprend... Que eu que vou ter que... Como é? Que palhaço. É aqui, tá, moço? Ele se manda. Ele se manda. Pode ser aqui. Pode ser aí. Sai da frente, 5K. É bom. Ah, 5K. Entendi. Deita aí, 5K. Qual é seu nome? Ela que vai... Vem cá, vem cá, vem cá. Obrigado. É, meu nome é Jorginho. Qual é seu nome? Jorginho. Não, minha idade. Não, minha idade. Tá sentindo o quê? Vários nada. Ué, então o que você tá fazendo aqui? Eu? Ué. Entendi. O que você tá fazendo aqui? Eu tô trabalhando diferente de você. Ah, eu tô trabalhando também. É, né? Ah, não tem alergia em algum medicamento? Sim. Opa! É, Jorginho. É, Jorginho. Opa. Jorginho tá... Tem não. Tem não? Faz aí o... Quente. O que eu tô fazendo? Ele não falou o que ele tá sentindo. Ele falou que eu tô sentindo vários nada. Então acho que é só ele levantar e ir embora, né? Se ele não tá sentindo nada. Não, negativo. Eu tô sentindo vários nada aqui. Não é minha perna aqui. Então você fala que é na terra. Não tem que agressar, Maria. Pera aí. Tomei uma rastão ali, tá ligado? Agressar? Hum. Ah, agressar. Aí você tá, né? Aí você tá querendo me ajudar aí. Tá, Maria. Aqui, valeu. Ah, o que eu mais quero te ajudar? Uhum. Calma aí. Calma aí. Vai ser... Não vai doer nadinha. Um. Opa. Dois. Três. Prontinho. A ingressar nem doeu. Tá bom, então. Foi mal da tela. Ah, ficou. Três mil pra você. Mas se quiser fazer cinco... Não tem desconto. Ah, não, velho. Então. Ah, é... Normalmente é cinco mil. Tô fazendo por três pra você. Cinco mil? Caraca. Vocês tão querendo ficar bilionária. Você tem que pagar pra ela e você tem que pagar pra mim. Vocês não querem ficar bilionária, não? Ah, eu aceito. Vou pegar ela e você tem que pagar pra mim. Quatro, dois, dois, três. Quatro, dois... Ai, que medo. O meu é nove, oito, meia. Quatro, dois, dois, três? Quatro, dois, dois, três. Obrigada. Obrigada. O meu é nove, oito, meia. O dela é nove, oito, meia. Vem, já some da minha frente, já, velho. Já some da minha frente, já. Dois mil, não, Agnelho. Já some da minha frente, já. Oxi, atravessou. Eu não sei como que eles... Eu também não entendi, não, essa lombra que esse menino fez. Pode passar. Obrigado. Deixa eu passar. Eita, meu Deus. Vem. Ai, socorro. Eu também tenho muito trabalhado. Quanto ele te deu? Um, três mil. Pra mim, ele deu dois. Coitado, pagou cinco mil. Bem feito. Calma aí, calma aí. Cecília, como você tá? Eu tô bem, e você? Também, tô bem. Tá fazendo um cadibão. Eu tô aqui esperando a minha mãe, porque ela demora cinco anos pra fazer as coisas. Ai, entendi. E você? Eu tô fazendo jovem aprendiz. Me ajudando. Você tá fazendo jovem? Você é que nem a do Zuba foi contratada? Tipo isso. Me... Vem que... Entrei aqui... Essa é a irmã do Caleb? É, acho que é. Eu tô, irmã do Caleb. Essa é a irmã do Caleb. Como que você aguenta, parceira? É um mundo difícil, você não tem noção como eu tô. Eu não aguento o Caleb. Tô aqui na irmã dele. Me imagina que eu tenho que dormir e acordar todos os dias. Credo. Longe de mim, longe. E a gente dirige o quarto. Ele fede, não fede? É, é que a panca dele é muito grande, eu compro todo o espaço. Nossa, ele é muito grande. Cadê a tua mãe? Tá lá dentro. Ai, não. Tinha até meu piso aqui, né? O que você aqui fazia? Não, ainda não tenho dinheiro suficiente. É, da minha filha também. Tô usando aqui. Alô? Você aqui? Tô usando aqui. Você tá falando com ele? Ainda não sou seu papai. Ainda não, você vai namorar minha mãe. Com a má vida. Cara, foi de projetar ele porque ela tinha um martelo. É Niro. Sério? Você tá na sua fila pra ser meu pai, você sabia disso? Hum, então. Toma aí, toma aí. Gostava. Ai, tamo sem má vida aqui. Mais dois dias só, eu acho. Amanhã ela tá aí. É, amanhã, na verdade, foi essa madrugada. Então tem mais essa madrugada. Mais um dia inteiro aí, um pouquinho. Eu também acho. Ela volta só quarta-noite. Eu também acho que você vai estar indo também. Brincadeira, não sei se é. Opa, boa tarde. Então, eu tô sabendo. Boa tarde. Peraí, peraí que eu tenho que atender. É, eu posso... Vem aqui, pode me seguir? Esse aqui foi a óbito. André aqui. Ah, entra aqui. Maria. Peraí, rapidinho. Obrigado. Tem um cara que tava ali na frente. Não, é nosso paciente, não. É paciente do homem ali, ó. Maria. Eu vim buscar só a comida. Eu vim ter que ver. Eu não vi que era doutor. A Maria tá trabalhando. Eu não... Vai te bom. Eu não vi que era doutor. Eu juro... Eu tô trabalhando. Não te bom, você acredita? Eu tenho uma missão pra você. Ah, não. Lá vai, fala. É sério. Vem cá, vamos conversar. Ah, eu tenho que conversar um pouco longe. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Meu Deus, mãe. Se for sequestrada, eu grito. Não, isso não. Deixa eu ver se ela não tá aqui. É o seguinte, Maria. Eu quero fazer um encontro. Sabe? Eu quero fazer um encontro com aquela moça. Isso. Aí eu queria a sua ajuda. Pode cantar, pô. Eu quero fazer um encontro hoje meia-noite. São 9 horas e 19, né, agora. Então eu queria fazer hoje meia-noite. Não sei se você sabe. Não, não. No horário de Brasília. Não, no horário de Brasília. Mas ela não pode saber. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Peraí, rapidão. Amor, deixa eu só falar com ela rapidão aqui. Amor! Amor! Para que eu fico vergonha. Você me ajuda a fazer esse encontro? Ai, Chus, vai ser onde me manda a localização. Ó, é o seguinte. Deixa eu te ajudar primeiro. Aqui, ó. Agora eu sou meia-noite e meia. Então vai ser... Ó, olha aqui na minha mão. Sim. Tá vendo aqui? Tô. Você... Uma mão só tem cinco dedos. Uhum. Olha para qualquer mão. Certo? Sim. Você vai precisar de... De quê? Calma aí que o Carlson... Você vai precisar fazer... Porra! Vai precisar fazer cinco coisas. Cinco coisas? É, cinco coisas. Que coisas? Me fala. Comprar fogos. Comprar uma rosa. Boa. Um urso. Rosa. Pera aí, deixa eu pegar... Calma aí, calma aí. Deixa eu pegar um papel que tava aqui. Pera aí, rapidão. Você tem que ir trabalhar. Tá, rapidão. Rosas, ursos, fogos... Ossos? Não, rosas. Ursos. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega pra cá, senão eles ouvem. Eu tô cochichando. Eu tô falando isso. Eu preciso de rosas. Ursos. Ursos. Fogos de artifício. Fogos de artifício. E vocês vão se encontrar onde? Na lagoa. Na lagoa, não. Na cachoeira. Beleza. Aí eu quero... Porque, tipo, eu não pedi ele namoro ainda, entendeu? A gente tá conversando. E manda a localização. E manda a localização. Mas você não quer que eu te busque aqui, não? Não, porque eu levo ela lá. Eu levo ela lá. Ah, mas você vai levar ela? Sim. E você vai ficar lá esperando. Aí a gente já fica esperando lá? Sim, você já fica esperando lá. Se for possível, já vai e já me manda a lock. Que eu vou... Eu tenho que ver porque ela também... Tá, então eu vou lá comprar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Quando você estiver pronto... Ixi, ela acabou de sair. Pera aí. Ah, mas você tem um contato dela, né? Você tem um contato dela? Oi? Você tem um contato dela? É pra lá na frente. Não, ela começou aí. Da Jenny? Aham. Tenho, tenho. Eu tenho que abrir a GoPro de novo, que eu tinha fechado ela. Nossa, eu tô com os alunos aqui abertos. Aí dá bom, aí. GoPro? Ah, eu nem conheci um. É porque uns falam GoPro, outros falam... Como é que fala? Eu conheço um olho aqui que tá me vendo, entendeu? Eu falo vlog. Aham. É porque eu tenho que abrir meu vlog depois. Entendi. Porque eu não tô no azul mais, tá ligado? Entendi, passa aí. Pode falar? 572. Olha, mas é o seguinte. Aham. Você tá falando baixinho? É pra ninguém escutar. Continua. Continua. Pode falar? Pode. O número da Jenny é 572... 101. Eu vou tomar um chá ali, porque eu tô vendo tudo roxo, tá ligado? Que eu tava trocando umas balas ali, porque eu quero fazer uma coisa muito bonitinha. Eu preciso falar um negócio antes. Fala. Você sabe que vai ter que cobrar, né? Pra me ajudar a ganhar meu dinheiro. Você tem quantos na conta? Quanto? Eu aceitaria 100 mil. Porque eu meio que tô criando um relacionamento que vai ser pra sempre, tá ligado? É, isso é verdade. Ó, eu não tenho nem a metade de 100 mil. Ó, eu tenho aqui papo de mais ou menos... Deixa eu ver aqui, calma aí. Eu tenho... Eu tenho aqui 20 mil, só que eu tenho que comprar as coisas, tá ligado? Então, ó, eu vou te dar... Ó, vamos fazer assim. Olha aqui, peraí, 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 peraí. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai ficar me devendo 100 mil. Fechou. Eu vou ficar te devendo 100 mil. Eu vou te pagar. Tá bom. Tá bom. Porque se esse relacionamento dá certo, se você não me der esse dinheiro, vou cobrar 200 mil. Mas é garantido, né? Vou cobrar... Você tá brincando. Vai cobrar 200 mil, tá bom? Se você não me der os 100 mil. Não, vai dar certo. E é isso, um beijo. Já é 9,40. Já é 9,40. Ah, vem cá, vem cá. Já é 9,40. Então, aqui, ó. Então, eu vou chegar lá. Vou te mandar a Loki. Vou ali comprar os negócios. Vou te mandar a Loki. Você chega lá. Eu vou contratar um cantor. O cantor, deixa eu ligar pra ele. Ai, meu Deus. Tem que ver se o Shrek tá aqui na cidade também, tá não? Shrek? É um amigo meu. Gente boa, ele. Então, fechou. Aqui, ó. Eu vou chegar lá. Já vou levar os cantores, todo mundo lá. Aí, eu te mando o Loki e você vem com ela. Já leva lá, já leva, tá? Eu vou ir pro meu carro. Mas aí, você vai levar ela no carro? Tem como levar ela no carro? Tem, é de duas. Então, fechou. Vou pedir pra ela colocar um vestido também, pra ele ficar bem chique. Ah, excelente. E é isso. Beijo, gente bom. Fala, cara, que a gente vai na casa de uma amiga, então, ela pra ela se arrumar e pá, tá ligado? Eu vou estar toda arrumadinha e bonita. É, Jeanne, eu meio que vou precisar da sua ajuda perto da cachoeira. Tem como você ir comigo lá? Que tá tendo muita ajuda mesmo. e outra pessoa não pode me ajudar, só você mesma. Se não der certo esse papo, você me avisa que a gente dá um jeito, entendeu? Tipo, ah, eu falo, Jeanne, eu preciso ver que você vem cá logo, eu tô passando mal, eu vou desmaiar, me ajuda. Entendeu? Tipo isso, entendeu? Mas aí, vai dar tudo certo. Fechou? Fechou, fechou. E é isso, Tibão. Beijo. Tchau. Aí, beijo. Tchau, tchau. Te encontro lá. Já chegou um cliente? Pera aí. Chegou algum cliente? Opa, Kent tá aqui? Ah, Kent tá roubando meu dinheiro. Não tá nem meu dinheiro. Você não vem, não? Kent, você tá roubando meu trabalho, Kent. Eu falei que não dava? Quando dá meia-noite aqui no computador, tá ligado? Que é 9h55. Meia-noite, eu vou ter que sair daqui. Oi, vida, não ouvi nada que você falou. Oh, meu Deus. Tá vendo aqui no computador? Tá 9h56. Meia-noite, eu preciso sair pra resolver o negócio, viu? Tá bom. Eu vou te buscar. Eu vou pro meu carrinho. Tá bom. Ela foi lá pra fora, lá. Tô indo pra princesa. Tchau, tchau. Tchau, Tibão. Bom dia. Fala aí, doutor. Nossa, que lindo, doutor. Bom dia. Isso que é isso? Meu cabelo hoje tá rebelde, chato. Meu cabelo hoje tá rebelde. Eu não posso falar nada. Queria se eu falar alguma coisa. Alguém pode me atender. Ô, vidente. Mostrei. Quem me atende? Eu mostrei. Doutor, doutor. Não tá, não tá, não tá. Vamos, vamos. Não tá, não tá, não tá. Não tá, não tá, não tá. Vou junto, hein, loutor. Vamos junto. Bom, bem. Ai, bom que eu ganho dinheiro em dobro. Bora. Maria. Quem me atende? Não falou em nada. A vidente é especial. Tem que ser aqui. Mentira, nem sei onde eu tô indo. Tem gente? Pode ir. Pode ir. Não tem ninguém. Pode ir. Tem que ir. O moço também. Pode deitar ali na marca pra gente ver essa vidente. Deita aqui na marca. Ai. Essa aqui é a estagiária? É. É a minha estagiária. Estagiária da estagiária. Olha que chique. Tô toda torta. É, moço, pode acompanhar o doutor lá em outra salinha. Qual é o seu nome? Betânia Furacão. Quantos anos? 25. Ahn, tá sentindo o quê? Então, eu assim, tenho um probleminha com a minha moto, sabe? Aí eu ralo bunda, ralo perna, ralo braço. Caiu de moto. Aí, meu Deus. Ah, Maria profissional, entendi. É. Ahn, tem alergia a algum medicamento? Não. Não? Não. Peraí que eu preciso beber água, senão eu que vou precisar de... Ihhh. É, arruma aí, gente. Como é que eu já pego? Que médica, hein? Que médica boa você, hein? Pra que larga o trabalho assim, no meio de nada. Como é que é? Ahn, tá aqui pra mim. Tá. Valeu. Ah, dá licencinha. Uhum. A vontade. Não vai doer nadinha, tá bom? Três, dois, um. É uma agulha de... Ahn, que bom é essa? Eu me dei susto, nossa. Oh, meu Deus. Ele corre do céu, queimou tudo aqui agora, menina. Tá bom, meu pix é quatro, dois, dez, três. Deu três mil. Pra você, eu faço cinco. Oh, meu Deus. É? Como é que é? Calma, gente. Vamos parar no três mil, porque eu tô pobre. Tá bom. Qual é o pixel? Quatro, dois, dois, três. Quatro, dois, dois, três. Foi. Foi. Obrigada, Maria. Você tem consulta pra, tipo, sabe? Queria fazer uma consulta contigo. Vamos fazer, cem mil. Não era cinquenta? Não, aumentou. Aumentou de novo. Mas na minha época era cinquenta. Faz por mim, vim. É. Faz por mim, vim. Fazer o quê? Por vinte mil pra mim? Ô, vidente, você já mais rica que eu. Você ainda quer cobrar de uma criança. Eu que não vou te falar um negócio. Vidente, eu lhe conheço, vidente. Olha, lá na comunidade. Olha. Aqui é tudo caro. Onde eu vim, aqui tinha a Suisse. Aqui é tudo pago. Você vai fazer uma coisinha aqui. Três mil. Você vai fazer um consulta no carro. Já que aqui é muito caro, você faz por mim vinte e cinco. Mil. Vinte e cinco mil, eu não faço consulta com você e você não ganha dinheiro. E aí? Mas eu tenho milhões de pessoas que vão fazer consulta. Mariana. Cinco mil não vai mudar a graça. Cinco mil também não vai mudar seu bolso. Vai. Não vai. Sabe por quê? Cinco mil vai mudar meu banco. Você não quer acreditar que eu só tenho quarenta mil? Você acredita que eu só tenho... Eu tenho que pagar sessenta mil. Eu fui multada hoje, bichinha. Eu fui multada hoje. Eu pago prática e você não cobra nada, meu. Mentira, eu vou pagar nada. Eu pago cinta mil daí, Mariana. Vamos, vamos, vamos. Eu tô lotada de multa. Tudo aqui é muito caro. Opa! Aqui tu é roubando tua lâmpada. Isso tá bom. Eu vou pra tirar. Pode. Eu não vou pra cá, eu tô ferrada. Eu tenho uma Lambo. Amiga, tá rica mesmo, hein? Quinhentos mil. Quinhentos? Não, são quinhentos mil. Ah, vai ficar lá pra sempre. Quando eu tenho quinhentos mil pra pagar. Pobre, será? Talvez. Tchau, vidente. Vou trabalhar. Pera, acho que eu vou me dar aqui. Onde que eu te levo? Ai, já deu uma noite? Não sei, mas eu não senti o vício. Tô enjoada. É, minha noite é lá no reloginho lá em cima. Ai, ai, meu Deus. Tá grávida, então. E daí é negócio de gravidez, tá? Se tiver grave, tá grávida, moça? Eu sei até quem é. Eu sei até quem é. Não, é verme. Vidente, eu sei até quem é, se for o pai, né? Se continuar ele, persistir isso aí, você volta aqui pra gente dar uma olhada nisso aí, hein? É verme, amiga. É verme. Não é. O que é que faz isso aí? Tomara. O cara é preso, coitado. Ai, não. Maria. Ela tá com calor, tá com oito. É, né? Não, não, não. Não, não. Bora que eu te levo que eu vou sair do seu vício já. Ah, então bora lá pra... Bora lá na comunidade então, que eu vou ter que sair daqui a pouco. É, meia-noite, no relágio lá em cima, tá ligado, né? Deixa eu só fechar, aham, deixa eu só fechar meu ponto. Maria, por que que você tá brava comigo, Maria? Você me deu um real, me tratou mal, não falou comigo e você... Não, eu te tratei mal, eu só não tinha ouvido, era muita gente falando. Eu falei, oi, cabelo de vermelho, ninguém tava falando no momento. Aí só depois de um tempo você falou, oi, 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 oi. É verdade mesmo, é verdade mesmo. Tem um monte de gente falando na rádio. É verdade mesmo. Não fica brava comigo. E você me deu um real. Eu dei um real, por que eu não tenho dinheiro? Ué, se não tivesse dinheiro, eu não teria um real. Ó, vamos. Isso é verdade mesmo. Maria? 5 mil, 4, 2, 2, 3. Vai dormir, Maria! Calma aí! 4, 2, 2, 3. Você vai gostar de ti, eu? Uhum. Ih, não respondeu. Vai gostar ou não vai gostar? Não sei. Maria falou sim. Calma aí, Cat. Não, tô falando pra vocês morreram e perguntou se... Epa! Carinho. Carinho. É isso, obrigada tio. Bora lá. Vê o que eu te contei no Insta. Vamos. Deixa eu pegar no colo. Quando você ver. Vai ver o que eu te contei no Insta. Eu vou te dar. Opa, Deolane. Opa! Ninguém me chama de Deolane. Vou dar um sorriso na casa dela. Essa lana. Vai ver o chute. Vai ver o que eu te contei no Insta. Vai ver o que eu te contei no Insta. Vai ver o que eu te contei no Insta. Vai ver o que eu te contei no Insta. Vai ver o que eu te contei no Insta. Vai ver o que eu te contei no Insta. Vai ver o que eu te contei no Insta. Vai ver o que eu te contei no Insta. Vai ver o que eu te contei no Insta. Vai ver o que eu te contei no Insta. Vai ver o que eu te contei no Insta. Vai ver o que eu te contei no Insta. Vai ver o que eu te contei no Insta. Vai ver o que eu te contei no Insta. Obrigado.